Em Santa Efigênia de Minas, também teve operação policial. Um homem de 24 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas e um adolescente de 15 apreendido. Segundo a polícia militar, o suspeito estaria traficando drogas próximo a uma escola estadual da cidade. Foram apreendidos seis buchas de maconha, seis pedras de crack, duas buchas de maconha, três aparelhos celular e cerca de R$ 430.